Olá, boa noite. Contra o aumento. OAB entra na justiça questionando o reajuste de 30% nas contas de luz da CE. O custo da ceia. Produtos de Natal sobem 1,6% e os consumidores reclamam dos preços. Papai Noel mais cedo. Crianças carentes do Partenon recebem bicicletas como presente de Natal. Um projeto leva alegria a quem precisa no Norte Gaúcho. A nossa meta é levar para os doentes, para os cancerígenos, para os cuidadores, para os seus familiares, uma palavra de carinho, de paz e de amor. E o primeiro dia do verão que começou com temperaturas bem altas no estado. O panorama está começando. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou hoje com uma ação para suspender o reajuste de 30% no valor das contas de luz dos clientes da CE. A OAB questiona a falta de transparência sobre os critérios para o aumento. Mas a companhia argumenta que as razões são técnicas. A OAB do Rio Grande do Sul fechou nesta manhã o texto que pede a suspensão do aumento médio de 30% nas contas de luz dos clientes da CE. Nós queremos trazer essa matéria para a justiça porque nós queremos dar um contraponto a esses argumentos. Não está claro os indicativos utilizados, que é um princípio número um para qualquer relação de consumidor e usuário que é a publicidade. Além disso, já de antemão, antecipando também o OAB pede na ação que seja suspensa esse aumento, inclusive pela sua abusividade. Porque não tem um critério de proporcionalidade com base nos índices inflacionários. A diretoria da estatal apresentou a estrutura do cálculo do reajuste tarifário e afirmou que a CE não fica com nada dos 30,62% de reajuste médio. Mais de 10% são custos com transmissão, ou seja, com o transporte da energia. E outros quase 22% correspondem a componentes financeiros, ligados principalmente ao risco climático e hidrológico que influenciam no preço pago pela energia. A gente teve no passado recente risco hidrológico, teve necessidade de geração com energias mais caras. E esse custo, essa desassociação de custo de contrato com a necessidade de geração, acabou gerando esse passivo que vem sendo colocado na tarifa ao longo do tempo. A direção lamentou o repasse do custo acumulado ao consumidor. Isso também pode acontecer com as outras duas concessionárias que operam no Estado, que tem data de reajuste anual em abril e em junho. Se levarmos em consideração o reajuste de forma isolada, ele é bastante expressivo, mas se olharmos o conjunto dos preços relativos da economia, nós estamos em último lugar porque nós estamos muito abaixo de um aumento de 72% da variação do salário mínimo, 62% da gasolina, do gás de cozinha, 43% da gasolina e outros indicadores, o Correio 44, o POP e o IPCA 42. A energia ainda está sofrendo os efeitos de um represamento feito há 5, 4 anos atrás. E agora, no fim da tarde, a Justiça negou o pedido de eliminar da OAB para cancelar o aumento de 30% nas tarifas. A ordem disse que vai recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas, por enquanto, o reajuste continua valendo. E terminou sem acordo mais uma reunião entre prefeitos e o governo do Estado sobre o repasse de recursos da saúde. Já passa de meio bilhão de reais a dívida com cerca de 350 municípios, na sua maioria de pequeno e médio portes. Essa foi a terceira rodada de negociações entre o governo e os prefeitos. Os municípios cobram uma dívida de 529 milhões de reais que o Estado deveria ter repassado para a área da saúde desde 2014. O presidente da FAMURS disse que os prefeitos estão na linha de desespero e que alguns estão empenhando até 37% do orçamento para cobrir os gastos na área. A expectativa era de que a Casa Civil anunciasse um calendário de pagamento dos valores em atraso. Mas o secretário Fábio Branco disse que não há como prometer pagar os recursos sem a venda das ações do Banrisul, o que só deve acontecer em fevereiro. Nós tivemos uma situação, e por que não deu certo o Banrisul? Porque quem, o mercado, na verdade, enxergou que o Estado é um Estado quebrado e nós anunciamos isso, que isso seria muito importante para nós botar o salário em dia ou não atrasar mais salários, a partir dessa entrada, dessa porte de recurso e melhorar o fluxo e não atrasar mais salário e não só mais atrasar salário, mas ter a capacidade de poder honrar os seus compromissos e os especuladores baixar as ações. Porque enxergar, não, o Estado vai vender de qualquer maneira. O Estado precisa vender, então vamos comprar de barbada. Já que o carro já está enforcado, vai ter que vender. Bom, o governador definiu que também não vai torrar o dinheiro público, por mais que seja importante, por mais que seja necessário. Segundo a FAMURS, a Casa Civil se comprometeu a estudar um repasse emergencial de recursos ainda este ano. As agências do Banrisul vão abrir uma hora mais cedo nesta sexta-feira para atender a demanda dos servidores estaduais que buscam um empréstimo do 13º salário. O pedido poderá ser feito até o dia 15 de janeiro. Quem optar por não aderir ao financiamento vai receber em 12 parcelas a partir de janeiro. E agora vamos conferir um resumo de notícias desta quinta-feira que teve suspeita de bomba no centro de Porto Alegre. Uma mala abandonada em frente ao Tribunal de Justiça mobilizou a polícia e os bombeiros na manhã de hoje. Por prevenção, o trânsito foi interrompido no sentido centro-bairro da Avenida Borges de Medeiros. Mas após inspeção, que levou cerca de três horas, a suspeita de bomba foi descartada. O grupo de operações especiais constatou que havia apenas roupas e uma carteira vazia dentro da mala. No norte do estado, uma briga entre quatro presos no pátio do presídio estadual de Erechim deixou dois feridos, que foram socorridos e passam bem. A brigada militar precisou intervir para acabar com o confronto. Segundo a superintendência dos serviços penitenciários, os envolvidos foram isolados em celas disciplinares. Educação mais cara. As escolas particulares vão aplicar um reajuste médio de 7,5% nas mensalidades de 2018. Já as instituições privadas de ensino superior projetam uma elevação de 5,7% no Rio Grande do Sul. A informação é do sindicato que representa o setor. O grande expediente da Assembleia Legislativa marcou um ano da aprovação do projeto que permite ao governo extinguir as fundações estaduais. A deputada Juliana Brizola, que propôs a pauta, destacou a importância das instituições para o desenvolvimento do estado e pediu apoio aos deputados para aprovar o projeto que revoga as extinções e está em tramitação na Assembleia. E ainda nesta edição, ações solidárias movimentam o interior e a capital gaúcha. A distribuição de bicicletas para crianças carentes da capital. E em Erechim, os Amigos da Alegria fazem a festa nos hospitais da cidade. É daqui a pouco. Uma pesquisa da Associação Gaúcha de Supermercados mostra uma elevação inferior a 2% nos produtos usados para as festas de fim de ano na comparação com 2016. A percepção dos consumidores, no entanto, não é bem essa. Mercado Público de Porto Alegre. Para muitos, o melhor local da cidade para a compra de produtos para as ceias de Natal e Ano Novo. Nessa época do ano, as bancas parecem ficar ainda mais atrativas. Mas o preço dos produtos, nem tanto. Se tu chegar e se atacar em qualquer loja, aí tu paga o dobro, né? Tu tem que caminhar e pesquisar. Pesquisa da Agas, a Associação Gaúcha de Supermercados, mostra um aumento de 1,6% nos produtos típicos para as festas. O índice é menor que o aumento da inflação, mas os consumidores não concordam. O ano passado tu comprava por 9 e pouco, 10. Hoje está 16 e mais barato. Tem uma diferença grande. Nesse supermercado, a situação é a mesma. A oferta de produtos é abundante, mas o consumidor está cauteloso. Quanto ao aumento de 1,6% no preço dos produtos em relação ao ano passado... É bem mais, mas a gente tem que comprar, fazer o quê, né? Alguma coisa que a gente pode, a gente compra. Outras não. Mesmo com o aumento nos preços, os supermercadistas estão otimistas em relação às vendas. A Agas prevê um aumento de 13,5% nas vendas em relação ao ano passado. O setor projeta ficar com 20% dos 13 bilhões de reais que o 13º salário pode injetar na economia do Rio Grande do Sul. É extremamente importante que, principalmente, o Estado e também as prefeituras consigam pagar o 13º. Sem o pagamento do 13º, com certeza, a economia vai sentir dificuldades. As vendas não irão acontecer no percentual que a Agas está estimando. Está se estimando um crescimento em torno de 13,5%, muito embora os preços estejam 1,6% mais caros. Fisicamente, a venda vai ser maior do que financeiramente. A pesquisa da Agas ainda mostrou que o consumidor considera indispensável na ceia de Natal o Peru ou Chester e, no ano novo, a lentilha. E por falta de tempo ou comodismo, muita gente prefere encomendar a ceia em lojas especializadas. Os preços são meio salgados, mas, mesmo assim, interessados não faltam. A ceia de Natal da família da advogada Heloísa Gomes reúne 10 pessoas. Cada núcleo familiar é responsável por levar um prato para o jantar. No caso dela, será o pernil. Mas, sem muita experiência na cozinha, não teve dúvidas. Vem encomendar o pernil da confeitaria. Ia perder meu tempo, ia morrer de calor e ainda ia apresentar uma porcaria. Tenho certeza. Está garantido? Está garantido. O pessoal pode ficar tranquilo que vai receber um lindo. Como Heloísa, muitas pessoas optam pela ceia pronta. Essa confeitaria já tem mais de 600 pedidos para os dias 23 e 24. A economia é a economia do tempo, da economia da energia elétrica, da energia também do gás. E a questão da logística também, o envolvimento que a pessoa tem em relação a preparar todo o alimento. Você vai ter que fazer também um doce, você vai ter que fazer uma salada, você vai ter que fazer um arroz à grega. Então, todos os itens que envolvem uma ceia, você vai te envolver um dia inteiro. Aqui, uma ceia básica de Natal para seis pessoas com peru, arroz à grega, salada, panetone e uma torta, custa pouco mais de 550 reais. Quem opta por essa facilidade tem um perfil bem definido. Aquela, como diz a mãezona, né? Que prefere recepcionar os netos, os filhos, os sobrinhos, aquela família grande, né? Eles são os que mais compram. Nesse bistrô, as encomendas podem ser feitas a partir de 24 de novembro. E os pedidos encerraram no último final de semana. Tem uma outra coisa legal de orçamento, assim, ó, cada um leva um prato, não pesa para ninguém, entendeu? Então, às vezes, a gente pega, assim, tem um pedido grande de ceia e as pessoas dividem. Ou um outro, ah, eu fiquei de levar tal coisa. Então, a pessoa vem aqui e só leva o pire de maçã e a torta. Ou leva o quiche, a torta e uma salada, entende? Então, esse que é a composição do orçamento vai de acordo com o que a pessoa tem disponível. E agora, as notícias do esporte com a Cristiane Matos. Quais são os destaques de hoje, Cris? Boa noite. Boa noite, Dalva. Tudo bem? Boa noite aos nossos telespectadores. Olha, Dalva, o Grêmio está cheio de novidades. Então, nós vamos começar com o tricolor. A principal delas é que Renato Portaluppi fica mais um ano no comando da equipe. E a estátua, tão desejada pelo treinador, também foi aprovada ontem no Conselho Deliberativo e vai sair muito em breve. Além dessas boas notícias para os gremistas, ontem à noite teve o sorteio da fase de grupos da Libertadores. E podemos dizer que o Grêmio deu sorte, hein? Pegou um grupo que, teoricamente, é fácil. Tem o Serro Portenho, do Paraguai, o Defensor, do Uruguai e o Monagas, da Venezuela. Mas, Dalva, já pelo lado colorado, a gente não tem, assim, tantas novidades. Mas a direção segue aí trabalhando em busca de reforços e pretende anunciar muito em breve também um pacotão de contratações que inclui aí nomes como Wellington Silva, Richelli, Montoya, entre outros. E a novidade, a gente pode dizer que tem uma novidade. É o ex-jogador Caico, que foi promovido, ele estava trabalhando na base e agora vai integrar a comissão técnica do Inter, de Odair Helman, em 2018. E, para fechar, Dalva, a gente tem uma notícia bem importante de futebol internacional e nacional também. Porque o Paolo Guerreiro, atacante do Flamengo e também da seleção do Peru, ele teve a sua pena de suspensão reduzida para seis meses pela FIFA. Com isso, o jogador que foi flagrado aí no exame antidoping por ter usado um metabólito da cocaína, ele vai poder disputar a Copa do Mundo do ano que vem. Boa notícia aí para os peruanos, então. É verdade. Obrigada, Cris. Uma boa noite. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Sempre que tiver destaques do esporte, eu vou estar aqui com vocês. Isso aí, a gente te espera. E agora, hora do quadro Fala Município, que hoje mostra a quarta maior economia do Estado, segundo o último levantamento da FEE. Mas nem por isso o Gravataí vive uma situação financeira favorável. A Prefeitura busca recuperar a capacidade de investimento através do corte de gastos e empréstimos. Já na área da segurança está o maior desafio do setor público. Fala Município de hoje, conversa com o prefeito de Gravataí, Marco Alba, que está prestes a completar o primeiro ano da sua segunda gestão diante do município. Prefeito, qual é a avaliação que o senhor faz desse segundo mandato inicial? Na verdade, Vitor, primeiro, agradecer o espaço e esse diálogo. O segundo mandato, como nós tínhamos já um projeto e um programa estabelecido desde o primeiro mandato de metas e diretrizes em função da situação que encontramos no município, ele dá continuidade a esse trabalho. E para a nossa alegria, no ano de 2017, nós estamos encerrando etapas de uma luta incansável de conquistar e reconquistar a capacidade de investimento do município a partir do controle absoluto de suas finanças, da estabilidade financeira e da recuperação da capacidade de endividamento através de buscas de financiamentos. Qual a principal demanda do município hoje e, por conseguinte, o seu maior desafio como gestor? O desafio tem sido uma demanda que não tem as características de responsabilidade direta do prefeito, não é competência do município para a área de segurança. Nós temos responsabilidade de produzir políticas públicas que colaborem na promoção da segurança, que é evitar a insegurança e a criminalidade, e na prevenção. Então, nesse sentido, nós vamos colaborar, já estamos colaborando. Temos uma guarda municipal com 240 homens e mulheres, temos também a patrulha escolar, a patrulha comunitária, a patrulha ambiental, atuando de forma colaborativa com a Brigada e com a Polícia Civil no combate ao crime. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Essa foi a entrevista, então, com o prefeito de Gravataí, Marco Alba, para o Fala Município. Depois do intervalo, o início da estação mais quente do ano. E também, o projeto Pedal da Inclusão entrega bicicletas para crianças carentes de Porto Alegre. A gente mostra logo mais. A Assembleia aprovou hoje a realização de sessão extraordinária nesta sexta-feira. O plenário vai retomar as atividades a partir das 10 horas da manhã, com a votação do projeto do governo, que trata do regime de recuperação fiscal do Estado. Entre as matérias aprovadas nesta tarde, estão as ligadas à área da segurança. Entre os projetos aprovados está o que cria o Fundo Comunitário Pró-Segurança, que capta e destina recursos dos contribuintes para ações da segurança pública. Também foi aprovada a proposta que garante mais segurança aos usuários da rede bancária e prevê a instalação de dispositivos de segurança que garantam a proteção de consumidores e bancários. Às 2h28 da tarde de hoje, começou oficialmente o verão. E neste ano, a estação mais quente promete chegar com muita instabilidade. Veja na reportagem de Clarissa Lima. O verão mal chegou e já mostrou a que veio. Hoje, a temperatura máxima no Estado chegou aos 35 graus. Tomar um sorvete é sempre uma boa pedida para refrescar, seja para quem gosta ou não da estação. Eu não gosto do verão. Por quê? Porque é muito quente, é muito calor, não gosto, prefiro o inverno. Eu amo o verão, amo o calor. Por quê? É muita praia, é muito sol, adoro. E ao que tudo indica, vem mais calor pela frente e muita variação climática ao longo do verão gaúcho. O motivo é o fenômeno Laninha. Pode causar uma irregularidade nas chuvas. Alguns períodos de chuva forte, como podem acontecer agora no final do ano, nesses últimos dias desse ano de 2017, e depois algum período mais extenso, sem chuva. Então, seria períodos intercalados, com tempo seco e depois algumas chuvas fortes que podem chegar em várias regiões gaúchas. Muitas vezes o Laninha até favorece alguma chuva forte no litoral, né? Ele desloca o sistema de chuva para regiões do litoral gaúcho e até chegando no litoral de Santa Catarina. Enquanto para alguns a estação mais quente do ano é sinônimo de desconforto, para outros é de diversão e contato com a natureza. Já para este vendedor de água é sinônimo de lucro. Vende bastante, a gente até veio lá de Caxias, lá, e a gente usou essa oportunidade aí para ganhar um dinheiro, né? Bastante produtivo na água. É bom mesmo garantir muita água para encarar o calor que tem feito aqui no estado. Até porque amanhã a previsão é bem parecida. Nesta sexta-feira, o sol predomina aqui no Rio Grande do Sul. Mas há chance de chuva, sim, no fim do dia, apenas lá na região oeste. Nas demais áreas, tempo firme e poucas nuvens. A característica comum em todas as regiões vai ser a temperatura alta. Em Uruguaiana, dia abafado, com calorão de 36 graus. Já na capital, a máxima prevista é de 32. E para quem estiver curtindo a praia, entra a Mandaí, mínima de 20 e máxima de 27 graus. No sábado, o tempo muda e volta a chover em todo o estado. Que tal agora entrar um pouco no clima natalino? Neste sábado, uma ação solidária embaixo do viaduto da Conceição, em Porto Alegre, vai alegrar o Natal de muitos moradores de rua. E se você quer ingressar também nessa corrente de solidariedade, ainda dá tempo. Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Prestes. O grupo Cozinheiros do Bem atua há dois anos distribuindo alimentos em Porto Alegre em quatro pontos diferentes da cidade. Eles distribuem cerca de três toneladas e meia de comida por semana. E um desses pontos é o viaduto da Conceição. Na verdade, ali na Alberto Binz, embaixo do viaduto, onde o grupo vai todos os sábados, no horário de almoço. E neste sábado vai ter uma ação especial, uma ação de Natal. Serão distribuídos cerca de 700 quilos de frango. Vai ter doação de alimentos, vai ter DJs, vai ser uma festa mesmo de Natal. E quem vai nos explicar mais sobre essa ação é o Júlio Rita, um dos idealizadores do grupo Cozinheiros do Bem. Júlio, então como é que vai funcionar essa ação? Dá mais detalhes pra gente. Claro. A ação é o terceiro ano que nós fazemos a ação, uma ceia de Natal. Só que esse ano a gente veio pra poder atingir todas as pessoas realmente. Então a gente vai servir uma ceia pra mais de duas mil pessoas. Vai ter churrasco, vai ter uma ceia completa com panetones, arroz à grega, farofa, salpicão e refrigerante também. E a gente vai distribuir brinquedos, vai ter brinquedo pras crianças, vai ter pula-pula, vai ter DJ. A gente vai fechar metade da rua ali. Então vai ser uma festa completa, uma festa digna pra quem merece também, pra quem sente falta e é ser humano como nós e merece uma festa à altura. Que falta tanto carinho pra essas pessoas no Natal. Acho nada mais justo do que uma ceia completa pra essa gente. Quem quiser ajudar ainda, pode ajudar? Como é que faz pra poder contribuir aí com essa ação do grupo? Agora nós estamos precisando de panetone, refrigerante e frango. Coxa e sobrecoxa ainda que nós não atingimos a nossa meta. Então o pessoal pode chegar lá, a ação vai começar às 9 horas da manhã. O pessoal pode chegar, vou no mercado, compro um quilo de coxa e sobrecoxa, de salsichão, um panetone, uma garrafa de refri, qualquer coisinha. No trabalho de formiguinha, a gente vai servir uma ceia muito linda e tenho certeza que vai ficar marcado na história de Porto Alegre. Certo, obrigado, Júlio Rita, um dos idealizadores do Grupo Cozinheiros do Bem, que vai fazer então essa ação de Natal neste sábado, na Alberto Bins, embaixo do Viaduto da Conceição, uma grande ação pra apoiar aí os moradores de rua. Eles levam alegria por onde passam. Na reportagem da TV Bom Dia, a ação de Natal, de um grupo bem animado lá de Erechim, na região norte. Música, dança, palhaçadas. Tudo pra encantar e levar um pouco de felicidade pra um público bem especial. Lá vem chegando a alegria, a felicidade. Lá vem um grupo especialista em fazer rir. É assim que os corredores do hospital vão se enchendo de sorrisos. Isso porque lá vem os amigos da alegria. O grupo, formado por 25 voluntários, visita este, que é o maior hospital público do Alto Uruguai, o Santa Terezinha, pelo menos uma vez por mês. Mas esta visita teve um motivo especial, o período de Natal. A nossa meta é levar para os doentes, para os cancerígenos, para os cuidadores, para os seus familiares, uma palavra de carinho, de paz e de amor, um abraço fraterno. É uma emoção. Em meio às crianças doentes, é uma emoção. Bom porque alegra as crianças, as mães também, né? É bem bom, muito bom. A gente ganha muito mais do que recebe. É muito bom, é uma hora por mês que a gente fica transbordando de alegria. O pessoal sai um pouquinho da tensão hospitalar, da tristeza, da dor, né? Então eles fazem alegria e isso é bem significativo. Realmente, o trabalho aqui não tem preço. E no fim, é o sorriso e os abraços que fazem tudo valer a pena. Nós podemos servir o outro e estamos aí com esse objetivo, com essa meta, com esse propósito que é humano, que é divino. No Natal, ganhar uma bicicleta é o sonho de muita criança, não é mesmo? Pois hoje, a gurizada da Zona Leste de Porto Alegre teve esse sonho realizado. E o Papai Noel dessa turma foi o grupo Pedal da Inclusão, que reúne pessoas com deficiência visual, ciclismo e amor ao próximo. Quando o caminhão chegou carregado de bicicletas, a felicidade era tanta que a criançada disparou em direção ao veículo. A alegria ficou ainda maior quando o Papai Noel fez a entrega das bicicletas. A bela surpresa de Natal fez a festa de 66 crianças carentes do bairro Partenon, atendidas pelo Centro Social Irineu Brandi. A ação foi organizada pelo Pedal da Inclusão, grupo formado por voluntários que têm em comum a paixão pelo ciclismo e a vontade de fazer o bem. Olha, é sem palavras, não tem uma palavra para definir. Todas as pessoas que trabalharam com a gente, que doaram as bikes, como um colega mesmo disse hoje, né? Papai Noel existe. E é só um pouquinho, cada um fazer a sua parte. E a gente se uniu. E a gente encerra o panorama de hoje com as imagens desse lindo projeto, que é o Pedal da Inclusão. Amanhã e segunda-feira a gente não tem jornal, mas voltamos na terça às 7 horas. Uma boa noite para você, Feliz Natal a todos e até a semana que vem. Feliz Natal a todos e até a semana que vem. Feliz Natal a todos e até a semana que vem. Feliz Natal a todos e até a semana que vem. Feliz Natal a todos e até a semana que vem.